Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Também muito obrigada por aquilo que mencionou. Relativamente, nem tudo tem a ver com financiamento. Há algumas medidas estruturais e de alteração que nós achamos que são importantes e que também não dependem propriamente de termos mais financiamento no sistema, como seja a reformulação do modelo de financiamento e como mencionei no discurso, no dia 19 de dezembro vai ser apresentado pela OCDE exatamente esse estudo. Relativamente aos custos de energia para as instituições de ensino superior, parte já foi paga a semana passada e o restante irá ser pago até ao final deste ano. Portanto, foram distribuídos, foram alocados 25 milhões de euros, que foram distribuídos às instituições de ensino superior, com o compromisso de ser pago ainda este ano, exatamente para reforçar os custos relativos ao aumento da energia. Quanto ao reforço para os bolsairos do ensino superior, uma parte também já foi paga e prevê-se que o restante seja pago ainda este ano e eventualmente poderão existir alguns acertos que serão finalizados até maio do ano que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.